Neste Natal, a Rede Economia está trazendo um caminhão de prêmios pra você! Águas Palmares, R$ 18,99. Condensado Glória, R$ 4,99. Azeite Oliveira da Serra, R$ 18,98 no app. Site Salgado, R$ 49,90. Itaipava Latão, R$ 2,99. Um sanitizante, R$ 2,200. R$ 1,6 quilos, sai por R$ 17,98. E tem mais economia! Chance Perdigão Grátis, uma caixa de hambúrguer Perdigão, R$ 26,99. E lembre R$ 1,59,95. Ave Natalino Família, R$ 11,98 no app. Economizar mais! Beba com moderação!